O que é a Secretaria de Cultura e Turismo? Todo dia. Sendo assim, nós escolhemos para ler para vocês A Formiga e a Neve, do livro Histórias de Tia Anastácia, do autor Monteiro Lobato. Vamos lá? A Formiga e a Neve Numa certa manhã de inverno, uma formiga saía para o seu trabalho diário, já ia longe procurar comida quando um floco de neve caiu prendendo o seu pezinho. Aflita, vendo que ali poderia morrer de fome e frio, a formiga olhou para o sol e pediu Sol, tu que és tão forte, derreta a neve e desprenda o meu pezinho. E o sol, indiferente, respondeu Mais forte que eu é o muro que me tapa Então, a pobre formiguinha disse Muro, tu que és tão forte, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. E o muro rapidamente respondeu Mais forte que eu é o rato que me rói A formiga, quase sem fôlego, perguntou Rato, tu que és tão forte, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. E o rato falou bem rápido Mais forte que eu é o gato que me come A formiga perguntou ao gato Tu que és tão forte, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. O gato responde sem demora Mais forte que eu é o cachorro que me persegue A formiguinha estava cansada e mesmo assim perguntou ao cachorro Tu que és tão forte, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. Mais forte que eu é o homem que me bate Pobre formiga, quase sem força, perguntou ao homem Tu que és tão forte, que bate no cachorro, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, desprenda o meu pezinho. O homem olhou para a formiga e respondeu Mais forte que eu é Deus que tudo pode A formiga olhou para o céu e perguntou a Deus Tu que és tão forte, que tudo pode Desprenda o meu pezinho E Deus, que ouve todas as preces Pediu à primavera que chegasse Com o seu carro dourado, triunfal Enchendo de flores os campos e de luz os caminhos E vendo que a formiga estava quase morrendo Levou-a para um lugar onde não há inverno e nem verão E onde as flores permanecem para sempre Livro Histórias de Tia Anastácia Mantei Plobato Dia de Ler Todo dia Mantei Plobato 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 Mantei Plobato